Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando os segredos, o ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grã, mas vejo louco O paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Não ligue pra essas caras tristes Fingindo que a gente não existe Sentadas, são tão engraçadas Dona das suas alas Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar Fantasiando os segredos, o ponto onde quer chegar O teu futuro é duvidoso Eu vejo grana, mas vejo louco O paraíso perigoso Que a palma da tua mão mostrou Quem vem com tudo não cansa Mete balança, meu amor Me avise quando for a hora Quem tem um sonho não cansa Mete balança, por favor Me avise quando for embora Eu vejo o que é o meu Brasil Eu vejo em sua área Eu vejo em sua área Eu vejo em sua mãe Paraíso o que eu vou Eu vejo em sua mãe Quando for a hora Eu vejo em sua equipe Eu vejo em sua mãe Se inscreva no canal Se inscreva no canal